Oi gente, tudo bem com vocês? Começando mais um vlog aqui no canal. Gente, bom dia, hoje é sábado. Eu tô saindo pra ir ali no Turco, mas hoje nós vamos de carro. Marido vai comigo. E aí gente, eu me deparo com essa surpresa, que sério, eu não tinha visto ainda. Ontem, deixa eu ver, ontem nós saímos o dia todo. Não, na hora que eu saí não tava assim, gente. Nós saímos aqui pela frente, que a gente teve um casamento ontem, gente, foi um festão. Mas acabou uma da manhã, nós chegamos super tarde em casa. Então eu tô, assim, com cara bem descansada, não reparem. Foi o casamento da minha cunhada, né? A última irmã do meu esposo que faltava casar. E olha isso aqui, gente. Nós saímos aqui por essa saída e não tava assim. Olha isso aqui, pessoal. Eu acho tão incrível como ela desabrocha do dia pra noite. Mas, tipo assim, até essa grandona será? Porque eu ia reparar. Gente, é muito linda. Olha a abelha nela. É muito linda. Gente, então é isso. Eu vou no turco e vou mostrar pra vocês, tá bom? Minhas comprinhas. Gente, eu tô apaixonada. Depois, durante a semana, eu quero fazer um arranjinho. Lá dentro. Eu vou esperar ver se tem mais brotinho vindo. E aí eu mostro pra vocês o arranjo que eu vou fazer, tá bom? O outro arranjo que eu fiz é daquela ali, né? Eu mostrei pra vocês. E as rosas também, gente. A rosa eu não tinha mostrado ainda, né? Aqui as pequenininhas. Olha quanto botão, pessoal. Tudo descarregado. Tô esperando agora o marido terminar de se arrumar. Que a gente vai lá no turco. Tá muito lindo, né, gente? É só até aqui, tá, gente? Meu jardim. Porque antigamente a vizinha tinha umas plantas que eram mais altas, assim. Aí dividia. Aí agora ela mudou o jardim dela. Então parece tudo um só, né? Mas é até aqui o meu, ó. Até essa arvorezinha aqui também é nossa. E pra lá já é da vizinha. Tá muito lindo dela também, né? Bom, gente, chegamos agora aqui em casa. Vou mostrar as comprinhas pra vocês. Antes de tudo eu vou mostrar esse kibe, que é uma amiga minha que faz, gente. Olha a perfeição desse kibe. Aí eu fui buscar. Vou mostrar ele primeiro pra vocês, porque eu já vou pôr no congelador, tá? Eles estão todos congelados. E eu acho que eu encomendei 30 com ela, uma coisa assim. É muito gostosa as coisas que ela faz, gente. Salgados, queijos. Tudo que ela faz é gostoso. Aí, gente, isso aqui foi o que eu peguei no turco, ó. Essa carne, eu peguei um quilo. Dá um quilo e pouquinho, né? Desse bife aqui, ó. Que chama bife de luxo, uma coisa assim. Que ele é bem sem gordura. Eu já comprei outras vezes lá. Pra quem tiver interesse, chama Luxe Bifstuk. Quando você vê lá na prateleira. Porque muita gente aqui da cidade conhece esse turco, né? Aí peguei esse outro aqui, ó. Que eu vou experimentar. Eu nunca peguei. Eu esqueci o nome. Era um nome lá em turco, mas eu quero fazer de carne de panela, ó. Porque já vem toda picadinha. Então, só a carne deu 24 euros e 55. Porque deu quase dois quilos de carne aqui, tá? Mas compensa muito em relação ao mercado. Então, vamos lá, gente. Tem por item. Vou falando o preço pra vocês, tá? Ó, aqui teve esse pão. São quatro panzões, olha. Lá da padaria do turco. Foi 1,60. É 40 centavos cada pão desses, tá? Aí, esses temperinhos aqui foram 1,50. Ó. Himalaia Salt. Esse aqui é só sal mesmo. Foi o Patrick que escolheu, tá, gente? Esses temperos aqui. Eu achei que ele vinha com alguma outra coisa, mas é só o sal. Esse aqui é páprica, né? Que acho que é pimentão, alguma coisa assim. 1,50 a cada um. Chá. Pegamos esses dois aqui, ó. Hortelã e cereja. Foi também... Não, esse foi 1,99. Cada caixinha de chá. Peguei esse queijinho aqui, que é pra fazer grelhado, gente. Ó, queijo pra grelhar ralume. Ele custou 2,80. Ah, vou ir falando pra vocês também o que eu acho em relação ao mercado, tá? O mercado comum que eu falo, não quitando assim que nem o turco. Esse eu acho bem mais em conta, gente. No mercado custa muito mais. Peguei esse pão aqui, que eu nunca tinha comido, gente. Olha que engraçado. É um pão da Pérsia. Lá tinha pão do Irã e pão de Pérsia. Aí peguei esse pra experimentar. Ele tava 1,99. Ai, já tem alguém aqui querendo pegar o pão, gente. Olha isso. Aí teve também uns paninhos lá que o Patrick pegou pra ele lavar o carro. Aí tem umas coisas aqui que eu tenho que olhar no recibo, gente. Porque eles põem diversos, né? É o alho. Eu lembro que esse aqui foi 1 euro. 5 cabecinhas de alho. Aí depois veio esse queijo aqui, gente. Que é queijo branco. Eu já abri a lata outras vezes pra vocês verem no vlog. Deixa eu mostrar pra quem não viu, pra quem é novo no canal. Ele vem assim, gente. São vários queijos aqui, tá? Acho que aqui deve ter uns 4. Não sei. Não fala as unidades. Só tá falando 800 gramas aqui. E esse queijo ele custa 6,29 euros. Eu acho que compensa muito mais que o queijo branco que eu compro no mercado. Eu acho que eu mostrei num vlog anterior pra vocês, né? Um pedacinho assim, 2 euros. Aí comprei esse daqui. Ó, o quiabo. 8,95 quilos, gente. Não é dos legumes mais em conta. Mas o Patrick tava com vontade. E não é todo lugar que você acha quiabo. É mais no turco mesmo. Mas esse tantinho aqui, ó, deu 1,88. Então, não sai caro, né? Aí, depois teve a banana, que foi 1,65. Não tá mais barata que o mercado, tá, gente? A banana já foi muito mais barata lá no turco. Nós só pegamos porque tava sem nada aqui em casa mesmo, né? Já tava lá. 1,65 quilo. Não tá compensando pegar a banana lá. Várias outras coisas eu não peguei. Tomate, manga, tá, o mesmo preço que o mercado. Esse óleo aqui, gente, compensou demais. Porque eu fiz até vídeo esses dias, né? Vocês lembram que tava, acho que 3,50. E esse saiu por 1,50, gente. Tava na promoção lá. Aí tem essa folha de louro aqui, que o Patrick pegou também. 2,30. Eu confesso que eu não sou chegada em louro, gente. É um sabor, assim, que não me agrada. Mas o Patrick ama. Quase todos os pratos que ele faz, ele põe louro. E peguei um requeijão. Que custou 2,69 euros. Baixou bem, gente. Porque eu lembro logo que teve essa explosão aí de guerra, né? Esse requeijão tava quase uns 5 euros lá no turco. Eu parei de comprar. E agora tá 2,69. E tem aqui umas coisas que eu tô vendo, não tô achando, gente, na notinha. É que eles colocam diverso, né? Mas eu lembro que esse morango tava 2 caixinhas por 2,50, gente. Vale muito a pena. No mercado, nessa mesma semana, no mercado comum aqui, eu vi, tá 2 caixinhas por 5 euros. Né? Então, já trouxe aqui essas duas. Tem esse legume aqui, essa verdura, né? Que o Patrick pegou. Deixa eu ver se eu acho o preço dela. Mas eu acho que é 1,50. Isso, ela custou 1,50. Eu não sei se é o salsão, gente, no Brasil. Me deixem aqui no comentário. Por favor. É que chama Blixederai. A gente come bastante aqui em casa. Eu acho que é o salsão. E tem também o limão. Que, gente, variou muito o preço, tá? Subiu muito. Tá 4 por 1 euro. Vocês lembram que antigamente chegava até 1 dúzia por 1 euro, né? Então, eu comprei aqui 8. Estão bem bonitos, olha. Então, me custou 2 euros. E aí, foi isso, gente. As minhas comprinhas. Vou mostrar aqui o total pra vocês, olha. Deu 62,62. E número da sorte, 62,62. E eu fiquei bem satisfeita porque comprei carne. Olha só, comprei óleo por 62. No supermercado, só aquela carne, deixa eu ver. Eu acho que só aquela carne ia dar uns 40 euros pra lá. Se eu comprasse no mercado, né? O morango, muito mais barato. Tem coisas que tá ao mesmo preço, mas não tem nada assim muito mais caro que no mercado. Ó, o óleo super compensou. O queijo, que eu amo, também super compensou. O que mais? O requeijão compensou. Valeu bem a pena, gente. Alho também, eu acho que no mercado seria no máximo umas 3 cabeças. Por esse valor de 1 euro. E lá eu já garanti 5, né? Então, é isso, gente. Tô muito feliz e agradecida com minhas comprinhas. Espero que vocês tenham gostado de ver. Eu fiz uma enquete com vocês, né? E muita gente pôs no comentário que sim, que ama ver comprinha. Que é pra continuar. Mesmo que seja toda semana, quase os mesmos produtos, né? Mas as pessoas gostam de ver. E quando eu vou no turco, tem coisinha diferente, né, gente? Por exemplo, ó, pão da Pérsia. É a primeira vez. Eu tô muito querendo comer esse pão. Depois eu mostro pra vocês como que eu vou fazer ele, né? Então, sempre tem uma coisinha diferente. Esse requeijão, que é muito parecido com o nosso no Brasil. Gente, não tinha mamão. Eu queria tanto mamão. Não tinha lá. Manga tinha, só que tava o mesmo preço do mercado. E a do mercado... Eu tô comprando uma manga. Até mostrei pra vocês esses dias, né? Que ela tá muito doce, pessoal. Ela vem escrita assim, pronta pra comer. E ela tá mesmo, madurinha, pronta pra comer. Você não corre risco de comprar ela verde e ficar lá esperando madurar. E a manga não madurar. Então, por isso que eu não trouxe, tá bom? Então, vamos dar continuidade a esse vlog, né? Bom, gente. Já tô aqui secando meus morangos. Deixando escorrer. Pra eu guardar eles sequinho, né? Pra não ficar... Pra eles não estragarem, né, gente? Na geladeira. Aqui tô fritando o quibe, olha. Esses aqui já tão prontinhos. Vou abrir um pra vocês verem no meio, gente. Como ela faz bem o quibe. Olha só. Olha só. Olha só os temperinhos, ó. Tá muito saboroso. Bom dia, pessoal. Olha aquele pão que eu mostrei das comprinhas. Ontem, aquele pão da Pérsia, né? Eu fiz ele assim, ó. Com queijo. E coloquei pra esquentar. E, gente, eu acho que é assim que come. Eu vou comer ele assim. Vou cortar os pedaços e vou ir comendo desse jeito. Mas eu tava pensando, eu não sei se esse pão é aquele que o pessoal vai pegando os pedacinhos, assim, e passando em algum molho, sabe? Hoje é o domingo de manhã, tá, gente? Aí, aqui tem os morangos também da comprinha. E o queijo eu coloquei assim, ó. Esses papéis tão aqui, gente, porque agora eu expliquei pra vocês que tem o contêiner do papel, né? A gente separa também, então tem que ir lá fora jogar. Por isso que tá assim. Isso. Aqui meu cafezinho. E o pessoal tá dormindo ainda. Eu fui a primeira a acordar. Já, já vou falar pra vocês por quê. Oi, gente! Quase que eu esqueço de filmar mais, porque hoje é domingo. Um dia mais relax, né? Então, eu tô indo trabalhar, gente. Hoje eu trabalho até as cinco da tarde. São só quatro horinhas, na verdade. Dá uma a cinco. Então, nem acho ruim. E o que vai acontecer? Hoje eu vou fazer umas comprinhas lá na loja. Que faz tempo que eu tô pra gastar um cartão presente que eu ganhei. Peraí. E um... É o pólen, gente, das árvores. Um cartão presente do dono da loja. Então, hoje eu vou gastar. Hoje eu tô pensando em umas coisinhas legais. Que eu vou escolher lá. E aí, quando chegar em casa, eu mostro pra vocês, tá bom? Bom, gente, olha, eu vou gravar esse hallzinho aqui pra vocês. Agora já é de noite. Já, já, já vou até dormir, gente. Porque eu acabei não gravando a hora que eu cheguei, porque eu dormi no sofá de tão cansada que eu tava, gente. Só jantei e dormi. Agora ainda tem que tomar um banho. Mas, enfim, vou mostrar pra vocês ainda hoje pra encerrar esse vlog, tá bom? Então, eu peguei esses sachezinhos que eles são pra você colocar dentro do armário, tá? Olha esse de jasmin. Toda vez que eu ia arrumar essas coisas, eu ficava sentindo aquele cheirinho bom. Aí eu decidi pegar esses. Olha, esse daqui chama Pink Cloud. É uma coleção nova que chegou lá. Esses rosinhas. Esse com esse aqui que eu já vou mostrar pra vocês. Peguei esse de frutos vermelhos. Olha aqui, gente. Muita coisa lá vem até escrita em português, espanhol. Esse é muito cheiroso. E peguei esse de canela e laranja. Tá? Aí eu tô pensando em pôr um na minha parte do guarda-roupa, um na parte da Estela. Um lá no hall de entrada, onde a gente deixa os casacos. E o que mais? E um no do Patrick. Aí peguei essa essência, pessoal. Olha que gracinha. Teve um dia que eu passei o dia inteiro só arrumando essa parte de essências, incensos e cheirinho de casa. Aí eu tinha visto esse daqui, ó. Sakura. Ele é muito cheirosinho. É aroma, né? Pra você pôr no difusor. Aí tenho esse daqui. Peguei esse daqui. Olha que embalagem linda de presente, pessoal. Ó, ela vem nesse canudo, ó. Olha que escrito em... Cadê? Em português também, ó. Canela e laranja. Aí eu vou abrir esses dois aqui pra vocês verem como que eles funcionam, tá? Olha só que luz, gente, os dois. Um acho que eu vou pôr lá na sala de casa e o outro no hall de entrada. Que é onde eu já tenho dois cheirinhos, né? Mas os meus... Eu mesma tava fazendo, né? Como eu mostrei pra vocês num vídeo aqui no canal. Aí agora eu vou colocar esses no lugar. São bem cheirosos. Gente, então é isso. Eu vou encerrar o vlog de hoje daqui, tá bom? Nem eu vou virar a câmera porque eu já vou logo tomar banho. Espero muito que vocês tenham gostado desse vlog, desses dias de fim de semana comigo, tá certo? Muito obrigada a quem assistiu aqui até o final. E a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau!